Teste em 4K, DCS Open Beta, DCS Open Beta, Mapa da Cira, 23 horas, 23 horas, dia 22 de março, noite, teste de noite. DCS Open Beta, 4K, teste em 4K, DCS Open Beta. DCS Open Beta, 4K, teste em 4K, teste de noite. Bora lá, testando em 4K. Vê se o vídeo não está estourado. DCS Open Beta, são 22 de março. Vê se o vídeo não está estourado a qualidade preto, estamos fazendo resolução em 4K. Teste para o YouTube. Resolução 4K, DCS Open Beta. Pegou? Vê se o vídeo não está estourado a noite. DCS Open Beta, vê se o vídeo não está estourado a noite. Vê se o vídeo não está estourado. Vê se o vídeo não está estourado. Vê se o vídeo não está estourado. O vídeo aqui para mim agora está normal. Vamos ver quando eu subir para o YouTube para ver se não estoura. 4 minutos. Lá vai. Está puxando um pouquinho para... Ah, ficou no meio, filho. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar. Pode acelerar agora. Teste de vídeo em 4K. CSS Word Open Beta. CSS Open Beta. Vídeo em 4K. Vê se o vídeo não está estourado. Vídeo de 4 minutos. CSS Open Beta. Vídeo de 4 minutos. Qualidade em 4K. Vamos ver como é que ele vai ficar quando ele chegar lá no YouTube. Vídeo em 4K, senhores. CSS Open Beta. Vídeo de 4 minutos. Vê se as cores não vão estar estourado. Vídeo vai ter 4 minutos. Vídeo está acabando. 4 minutos. Tem que fazer 1080p ainda. E mandar tudo para o YouTube. Você vira. O vídeo vai acabar. Isso aqui está em 4K. Vídeo acabando. 4 minutos. Vídeo. Escríbete-se. Nós vamos ver. Obrigado.